Música Meu povo, estamos de volta com o Programa da Mira E olha só minha gente, o Programa da Mira desta sexta-feira vai chegando ao fim Eu também queria ficar mais tempo com vocês, mas eu vou ficar Daqui a pouquinho a gente entra no programa agora também E olha só, quero aqui deixar pra vocês o WhatsApp do Linha Direta da Força Tática Pra você fazer sua denúncia, pra você cooperar e ajudar os nossos policiais A combater essa criminalidade, esse tráfico que está cada vez mais se alastrando Por todo o Amazonas, ajude, confie no trabalho da polícia Que é um trabalho sério, que está sendo feito sim Eles estão nas ruas e eu peço a sua cooperação Espero que você tenha gostado do Programa da Mira desta sexta-feira E olha só minha gente, fiquem com Deus, fique tranquilo Não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na Mira Mas olha só, você que está me assistindo pelo canal 10.1, continua aí também Porque o programa agora chega com muita animação, com muito forró Com o pessoal do Forró Ideal e a gente volta daqui a pouco dentro do programa agora Valeu, tchau!